No ritmo quente você vai dançar, preste atenção que eu vou lhe ensinar Veja o facinho, dois pra lá e pra cá, é boi bombar No ritmo quente você vai dançar, preste atenção que eu vou lhe ensinar Veja o facinho, dois pra lá e pra cá, é boi bombar No ritmo quente você vai dançar, preste atenção que eu vou lhe ensinar Veja o facinho, dois pra lá e pra cá, é boi bombar No ritmo quente você vai dançar, preste atenção que eu vou lhe ensinar Veja o facinho, dois pra lá e pra cá, é boi bombar Vim do norte, vim trazer, alegria de viver, quero só você É muita emoção, juntos vamos nós, em uma só voz, cantar pra você Vim do norte, vim trazer, alegria de viver, quero só você É muita emoção, juntos vamos nós, em uma só voz, cantar pra você Tanço para frente e gira, remexe para trás, delira É boi bombar para cima Tanço para frente e gira, remexe para trás, delira É boi bombar para cima Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça Olha, domingo ela não vai, 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 domingo ela não vai não, vai, vai, vai Olha, domingo ela não vai, 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 domingo ela não vai não, vai, vai, vai Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan A cor do meu batuque tem o top, tem o som da minha voz Vermelho, vermelhado, vermelhoso, vermelhante, vermelhão Velho como linda se aliaçou, algo quanto roubou do meu amor O brilho do meu peito tem o bem, a expressão da minha cor Meu coração, meu coração é vermelho De vermelho vive o coração Tudo é garantido após a rosa vermelhar Tudo é garantido após o sol vermelhecer Vermelho como o mal A ideologia do fogo olha vermelho Vermelho a paixão O povo de arquifício da vitória vermelho Vermelho como o mal A ideologia do fogo olha vermelho Vermelho a paixão O povo de arquifício da vitória vermelho A cor do meu batuque tem o top, tem o som da minha voz Vermelho, vermelhado, vermelhoso, vermelhante, vermelhão O velho como linda se aliaçou, algo quanto roubou do meu amor O brilho do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz Vermelho, vermelhado, vermelhado, vermelhante, vermelhão O velho como linda se aliaçou, algo quanto roubou do meu amor O brilho do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz O meu coração, meu coração é vermelho De vermelho vive o coração Eu, 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 tudo é garantido após a rosa vermelhar Tudo é garantido após o sol vermelhecer Vermelho como o mal A ideologia do fanguória vermelhou Vermelho, a paixão O povo de artifício da vitória vermelhou Vermelho, o tudo é o mal A ideologia do fanguória vermelhou Vermelho, a paixão O povo de artifício da vitória vermelhou DJ Víctor, Cusco, Peru Vem comigo balançar Vem comigo, vem dançar Dar folhinhos para o ar Alegria, alegria Dia, noite, noite, dia Vem comigo se soltar Vem comigo balançar Vem comigo, vem dançar Dar folhinhos para o ar Alegria, alegria Dia, noite, noite, dia Vem comigo se soltar Sinto a energia Que só vem de você Sou feliz por ser azul Vem comigo só vencer Vivo, vivo, vivo Porque hoje o que quero é vencer Gata comigo, meu povo Esquece os problemas Vem vencer Tudo é paz, alegria Comigo, vem ver Deixa explodir essa fera Que existe em você Vem dançar Vem dançar com o canto da mata Vem logo aprender Dança baixando bem Mexe um pouquinho mais Pula bem alto e diz Oh lelê, oh lala Dança baixando bem Mexe um pouquinho mais Pula bem alto e diz Oh lelê, oh lala De manhã o céu azul Bateu forte a emoção Senti alegria de fato Uma linda harmonia no meu coração De manhã o céu azul Bateu forte a emoção Senti alegria de fato Uma linda harmonia no meu coração Hoje eu não quero parar Vem lhe convidar Vem lhe convidar Vem pro banca Bateu forte a emoção Bateu forte a emoção Mas eu não quero parar Vem lhe convidar Vem pro banca Tivo, quero ver você Se nosso corpo está remexendo O canto da mata lhe envolvendo Dança para um lado, tire para o outro Quero ver você também Se nosso corpo está remexendo O canto da mata lhe envolvendo Dança para um lado, tire para o outro Quero ver você também DJ Víctor, Cusco, Perú Número para contratos 974-74-1823 Número para cont gere Vem pro banca